Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vou trazer aqui 25 curiosidades da série Dark Essa série tão amada na Netflix aí que muita gente gosta Tá todo mundo aí ansioso pela série, pro retorno dela, então vou trazer aqui curiosidade pra você que é fã, beleza? Mas antes, pra você que é novo aqui no canal, se inscreve, isso é muito importante E também me segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, tem o meu Instagram Onde eu sempre aviso que tem vídeo novo, faço algumas enquetes lá, enfim, tem conteúdo bem legal, beleza? Isso tudo vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo! Bom, pra você que tá chegando aqui no canal agora e não conhece o sistema de curiosidades, é muito simples Eu pego todas essas 25 curiosidades e eu separo elas em 5 categorias, onde em cada categoria eu falo 5 curiosidades, beleza? E a primeira curiosidade, como já é de prática aqui no canal, é a curiosidade de personagens e drama Ah, e lembrando que teremos spoilers, beleza? Se você não está atualizado em Dark, fica avisado Na camisa de uma das crianças que a gente acha morta, lá no início da primeira temporada, tá escrito Atomcraft Que é o slogan de um programa antinuclear, né? De um movimento antinuclear que rolou na Alemanha lá nos anos 80 Dark é muito conhecida por causa da semelhança entre os atores mais jovens, mais novos ali, das versões dele E isso foi um detalhe pensado ali que falava A gente tem que fazer eles terem uma característica única pro povo poder reconhecer facilmente em diferentes épocas E funcionou muito bem, Dark tá de parabéns por causa disso Na série a gente vê que tem um chocolatezinho que aparece chamado Raider, ou Raider, enfim, seja lá como se pronuncia Que atualmente é conhecido como Twix, o nome do chocolate mudou em 1991 E como a série tem lá as partes de toda essa viagem do tempo, a gente vê o nome antigo dele, bem legal isso A infância do diretor da série que serviu ali como uma certa inspiração pra toda essa história de Dark Ele contou pro site Games Radar que ele morava em uma cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhecia Mas ele tinha uma sensação de que tinha algum segredo ali, que tinha alguma coisa errada E ele falou que a mãe dele contava umas histórias penebrosas ali sobre o vizinho dele, mas ele nunca soube se era real ou não Olha, quem diria que Dark talvez seja real ou não? Será que a gente tá viajando no tempo? Não sabemos E por fim, a última curiosidade dessa categoria aqui é que o roteiro foi tão difícil, tão complexo de se fazer, de se amarrar tudo Que a galera primeiro criou os personagens, aí criou a história do personagem pra depois ir encaixando e fazendo um roteiro de sessão E realmente se confundiu até os roteiristas que são os responsáveis por fazer essa história Imagina a gente que assiste a série, não é mesmo? Vamos agora pra segunda categoria desse vídeo, que é a categoria do elenco, né? Vamos nos curiosidades aqui de quem participa, de quem traz essa série maravilhosa pra gente O ator Oliver Massucci, que faz o personagem do Jürich Nielsen Ele é conhecido na Alemanha por causa que ele fez o personagem do Hitler no filme Ele está de volta de 2015, lá na Alemanha, um negócio mais diferente em relação ao nazismo, né? Aqui no Brasil a galera ainda cultua Lá tem mão de ferro, tipo, não aceita mesmo Então ele acabou ficando bem conhecido por causa desse papel O protagonista de Dark, o Louis Hoffman, que faz o personagem do Jonas Ele só tem 20 anos e ele é um dos atores mais proeminentes ali da Alemanha Ele já fez mais de 10 filmes, mais de 13 produções televisivas Incluindo ali a série da Netflix, muito bacana, mas não vai longe, até porque ele é bem talentoso A Caroline Eichhorn, que faz a personagem da Charlotte Doppler Ela disse que uma das piores experiências da carreira dela foi fazer o filme Der Fersen Gostando do Stark, né? Mas ela falou que foi uma experiência horrível pra ela, apesar do filme ter sido muito bem elogiado Bem complicada essa situação, que bom que ela não teve que passar por isso de novo, né? Essa eu vou ter que ler porque o menino faz muita coisa O Christian Hutcherson, que faz o personagem do Magnus na série Ele canta rock, pop, country, joga basquete, nada, surfa, joga tênis, sabe combate corpo a corpo, usa espada e anda cavalo Parabéns pra esse menino, que talento, hein? Realmente esse garoto, eu não sei, ele é o Batman, ele faz tudo Não tem nada que ele não faça, parabéns mesmo E por fim, a Lisa Vicari, que faz a personagem da Marta, né? Que todo mundo fica chorando por ela, e eu acho ela meio mala, né? Sério, vamos concordar Ela tá em outra produção original da Netflix, de um filme chamado Easy e Ossi Que inclusive tem vídeo aqui no canal, vale muito a pena você conferir Pra você que tá curtindo esse vídeo aqui de curiosidades Não se esquece de se inscrever no canal Isso é muito importante, a gente tá com a nossa meta de 50 mil inscritos E o seu apoio é essencial, beleza? E pra você que curte Dark, tem muito vídeo aqui no canal sobre Tem esse vídeo de curiosidades, tem resumão das temporadas Então se inscreve aí que com certeza você vai gostar, beleza? Vamos continuar com esse vídeo A terceira categoria de curiosidades é um pouquinho mais rápida Que são os prêmios que a série já ganhou Em 2018, a série ganhou o prêmio Jupiter Awards Na categoria Melhor Ator Alemão Onde o Lewis Hoffman, que faz o Jonas, ganhou aí esse prêmio Tô falando que esse menino é um prodígio No mesmo ano, a série ganhou o prêmio de Melhor Direção de Arte No German Television Awards Onde o diretor, o Rudolf Kramer, ganhou e levou o prêmio lá pra casa dele Bem bacana, parabéns, Meneci Gibson Porque Dark tem ali uma direção de arte maravilhosa Novamente em 2018, a série ganhou o prêmio Adolf Grimm Awards Que tipo, é uma premiação super prestigiada na Alemanha Sério, é tipo o Oscar de lá Onde a série ganhou o prêmio de Melhor Ficção E honestamente, merecido É uma ficção muito maneira Ainda em 2018, o Lewis Hoffman, que faz o Jonas, ganhou de novo outro prêmio de Melhor Ator Que é o Golden Camera Awards Que é uma premiação que começou exclusivamente pra televisão lá em 1966 Mas acabou que em 2020 ela decidiu focar ali em plataformas digitais como YouTube Enfim, esses serviços assim E foi até uma boa decisão, né? Porque com essa pandemia toda de coronavírus E já estavam pensando na frente ao seu tempo E por último, voltando aqui ao German Television Academy Awards A gente tem aí a premiação no qual a série levou Melhor Cinematografia Bem bacana E honestamente, é merecido Dark tem uma fotografia, uma cinematografia muito interessante E com certeza mereceu os prêmios aí Vamos agora pra quarta categoria de curiosidades desse vídeo Onde a gente vai saber um pouco mais sobre a produção da série Sabe aquela florestona, toda cinista que a gente vê na série? Então, na verdade, aquilo dali é filmado numa área militar da Alemanha E talvez seja por isso que tem ali um clima um pouquinho mais pesado Já essa próxima curiosidade é uma das mais interessantes aqui Onde a gente vê que os criadores da série O Barão Bordar e a Janete Frizer Eles viveram ali, experienciaram o acidente nuclear de Chernobyl Isso mesmo, aquele acidente muito sério que aconteceu Que teve minissérie Então, eles vivenciaram aquilo Apesar de tudo ter acontecido quando eles eram bem novinhos Eles ainda se lembram do desespero que estava acontecendo De todo mundo querendo sair dali E usaram esse clima mais sombrio, mais pesado Pra fazer ali toda a atmosfera tensa que tem na série Bem legal e realmente é algo que poucas pessoas podem usar ali como uma referência Apesar de ter sido um negócio ruim Eles trouxeram um negócio muito bom que é Dark E conseguiram usar isso aí da melhor forma possível E falando aqui do Barão Bordar, que é um dos diretores e criadores da série Ele ficou muito conhecido na Alemanha Porque em 2013 ele fez um filme chamado The Silence E em 2019 a Netflix faz o que? Um filme chamado The Silence Mas nenhum dos dois ali tem ligação E por fim, essa última curiosidade também é muito legal Sabe a música que tem lá na série Que honestamente pra mim dá um pouquinho de medo Eu sempre pulo Ela tem um efeito ali chamado o efeito Doppler Que é basicamente como se fosse uma repetição que a série faz Enfim E como a gente sabe aí na série tem a família Doppler Que é muito importante por Enredo e pra trama da série Então a gente já percebeu aí o easter egg e a referência que eles fizeram Bem legal, não é mesmo? Bom, vamos pra quinta e última categoria de curiosidades aqui Que é a categoria de referências que a série faz Os segredinhos ali que a série tem por trás A gente vê que a data 12 de novembro é muito importante na série, não é mesmo? Mas a gente tem que lembrar de uma franquiazinha clássica Pouca conhecida aí Chamada de Volta para o Futuro Que, pô, todo mundo conhece Inspirou uma geração Onde 12 de novembro também é uma data muito importante Já sacaram aí a referência, né? A fantasia de esqueleto que o Mickey usa, né? Quando ele foi... Quando a gente acabou indo parar nessas viagens malucas no tempo É uma referência ao filme Donnie Darko, né? O filme favorito aí dos cinéfilos pseudo-cultos Sabe aquela máquina do tempo doida que o Tom Hanks criou na série? Então, ela é baseada no modelo ali Na aparência da máquina do tempo do filme A Máquina do Tempo do Simon Wells Outro filme clássico de viagem no tempo Que se você não assistiu, assista Porque é mandatório, sério É um filme muito bacana E, novamente, influenciou vários filmes Inclusive, de Volta para o Futuro Todos os símbolos que a gente vê relativo ao tempo na série Põe ainda ser relacionados a grupos ocultistas Como, por exemplo, os Illuminatis Os Mações Os Wicca E a série, ela tem uma base, digamos assim Umas referências bem interessantes a esses grupos aí Eu não faço parte de nenhum desses Então, eu não sei se é fiel ou não Mas a galera que faz, pelo menos Na internet, diz que sim Se tá na internet é verdade, né, amigo? E, por fim, a referência talvez mais óbvia E mais clássica na série É o casaquinho amarelo do Jonas, né? Que ele vai pra lá e pra cá viajando no tempo Clássica referência a It A coisa que tem uma atmosfera muito parecida ali Com o Dark Provavelmente também foi usado como referência ali O Dark usou It como referência E eu não podia deixar de faltar aqui nesse vídeo Não é mesmo? Enfim, esse foi o vídeo, pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal De comentar se você curtiu esse vídeo ou não Se você é fã de Dark O que você espera aí pra terceira temporada De conferir os resumos que tem aqui no canal E também conferir um outro canal Muito parceiro aqui Do Matheus Mendex Que faz vídeos de Dark Faz vídeos de teoria Análise do episódio Faz um conteúdo muito extenso É parceiro aqui no canal Tá sempre ajudando Então eu vou recomendar também Nesse finalzinho de vídeo, beleza? Disso tudo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever E é claro de me seguir nas redes sociais Que o link está na descrição Que eu faço um trabalho bem bacana lá Que complementa o trabalho do canal, beleza? Disso tudo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu!